Você pega a faixa preta, você tem uma nova vida, tem a formação do faixa preta, vem todo esse passado aqui, que é desabafado pela graduação, e aí você começa um novo estágio na sua vida, é um estágio que o Filipe Tadeu meio que resumiu, é um estágio de referência, você passa a ter que ser mais cuidadoso com quem está vindo, com quem já está no meio do caminho, principalmente com o seu ego, porque nada é verdade, nada mudou, só mudou o cor da faixa, mas muitos interpretam como um poder excessivo no corpo e na mente, de se achar muitas vezes mais inteligente, ou mais do que o amigo, o parceiro, e isso pode ser uma porrada muito grande na vida de você, tá? Então explica já a mensagem para quem está chegando na preta, nada mudou, a única coisa que mudou foi o seguinte, você deixou desabafou o passado, que foi até chegar na seta de oportunidade, de você poder falar para quem está vindo, o quanto é especial chegar até aqui, né? Agora precisamos saber até onde você vai levar essa faixa com você, né? Porque todo ano tem essa graduação aqui, todo ano a gente se reúne para estar sempre sendo uma referência de quem está sentado aí, né? Infelizmente esse ano a gente teve que selecionar as pessoas aqui, mas normalmente os pretos, né? São milhares aqui dentro, né? Que muitas vezes somem, muitas vezes voltam, mas o mais importante é o seguinte, é continuar a vida dentro do esporte, sendo uma referência para as pessoas, não só como lutador, mas como ser humano, né? Saber que a faixa preta, ela cobra de você isso, ela não cobra de você ser o mais técnico, ou ser uma pessoa mais violenta ou agressiva de um tatuá, muito pelo contrário, tá? Ela tem que ser mais veloza, ela tem que ser mais paciente, ela tem que ser mais calma e mais inteligente, tá? A faixa preta, ela te traz sabedoria ao longo do tempo. E muitas vezes você sofre com esse aprendizado, porque você vai errando ao longo do tempo e vai criando feridas com a sua equipe, com o seu professor, né? Porque você vai achando que o problema da faixa preta, muitas vezes pela falta de poder que você criei no seu ego ou nas suas conquistas na faixa preta, tá relacionado à escola, à academia, à equipe, a amigos. Aí você acha e acredita que se trocar de academia, escolhe amigos, alguma coisa vai mudar na sua vida e não vai, não vai, bro. Você vai continuar sendo quem você é, tá? Então, que sirva a direção isso aí para vocês que estão chegando, né? Que sirva de aprendizado para vocês quando chegarem aqui, tá? É, é, é... Vocês saberem aproveitar o máximo possível disso aí, ó. Tá? O máximo possível. Beleza? Obrigado aí, mandando uma vez, galera. Beleza. Obrigado.